Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero dedicar este vídeo a todos vocês, meus queridos alunos virtuais e meus queridos alunos presenciais que dedicaram um pouco do seu tempo, no seu dia a dia, para cuidar da saúde física, mental e espiritual aqui no meu canal. Eu agradeço primeiramente a Deus por ter me dado essa capacidade de desenvolver este canal, de me inspirar para cada exercício, para cada vídeo de papo saúde, de dica de alimentação, de queima 48 horas, de todas as palestras, enfim, de tudo aquilo que eu pude proporcionar no meu canal a vocês para que vocês buscassem uma melhor qualidade de vida. E assim, eu hoje quero fazer um vídeo especial, não é apenas um vídeo natalino, desejando feliz Natal e próspero no novo. Não, eu quero deixar um pouco do meu legado para vocês. Eu quero dizer que não é fácil gravar um vídeo. Muitas das vezes, esse vídeo que você está assistindo, eu tenho que gravar várias e várias vezes e para sair apenas 10, 15, 20 minutos. E é uma dedicação muito grande, muito intensa. E eu gosto da coisa simples, mas também com qualidade, né? Que a gente tem que dedicar o nosso melhor às pessoas. E eu faço isso com muito amor e com muita dedicação, para que vocês obtenham resultado. E assim, me enche, me transborda o coração de alegria quando eu leio os comentários de grandes resultados, de emagrecimentos de 5, 10, 15, 20 quilos, de mudança de vida, mudança de qualidade de vida. Eu fico assim, muito grata a Deus e a vocês pelo carinho, pelo incentivo, pelas palavras de entusiasmo, né? Que vocês escrevem lá no meu canal, para me motivar ainda mais a fazer mais e mais e mais vídeos. Graças a Deus, são mais de 200 vídeos até agora, de toda a parte que lida com a saúde física, mental e espiritual. Ou seja, eu tenho queima 48 horas, eu tenho o desafio 30 dias, o projeto Verão Saúde, o queima 48 horas Evolution, eu tenho dicas de alimentação, dicas de saúde em geral no Papo Saúde, eu tenho palestras gravadas, dicas de aparelhos, dicas de posição correta de exercícios e para o próximo ano, eu pretendo fazer muitos e muitos mais vídeos. Então, aguardem, daqui a poucas semanas, eu vou estar novamente lançando mais e mais vídeos de exercícios para vocês. E eu espero que vocês gostem, assim como gostaram até hoje, de todos aqueles que eu fiz com todo carinho e amor para vocês. E eu quero dizer uma coisa, pessoal, esse sucesso de mais de 26 mil pessoas inscritas no meu canal, de mais de 2 milhões e tantos de acesso que eu tenho no meu canal, eu devo primeiramente a Deus. E devo também a vocês, meus queridos alunos que acessam dia após dia. Se não fossem Deus, de tocar no coração de vocês, para cuidar da saúde, para cuidar do bem-estar, eu não teria esse sucesso. Então, a vocês todos, eu dedico de coração, com muito carinho, todo esse sucesso. E eu quero dizer mais, tudo isso só pode ser realizado com uma coisa chamada fé e uma coisa chamada amor. Sem essas duas coisas, a gente não tem nada, a vida fica vazia. E é por essa razão que eu separei dois versículos da Bíblia para alimentar vocês hoje, com um exercício não físico, mas sim com um exercício espiritual. E eu espero que vocês reflitam nesses dois versículos. Então, vou abrir aqui a minha página. É em Eclesiastes 4, no versículo 9, que diz assim, Melhor a serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, não levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquetarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se arrebenta com facilidade. Então, aqui nesse versículo, está dizendo que nós precisamos um dos outros. Nós não podemos ser soberbos para dizermos que, ah, eu sou o melhor, eu posso tudo sozinho. Então, o que eu quero dizer que é essa importância de um ajudar o outro, que é a filosofia do meu canal. E aí, eu também separei, em 1 Coríntios, no capítulo 14, o seguinte. Segue o amor e procurais zelos dos, ai, perdão, do versículo 13. E aí, prossegue no versículo 4. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se insoberbece, não se conduz em inconveniente, não procura os seus interesses, não exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regogiza-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Enfim, amém, glória a Deus. Vocês percebem que, sem amor, nós não somos exatamente nada. E quem ama de verdade, tudo suporta, tudo espera, tudo se dedica, porque é um amor verdadeiro. E a gente tem que ter exatamente isso, o amor a Deus primeiramente, o amor a si próprio e o amor às outras pessoas, para que tudo isso aconteça. Então, eu faço questão de cada comentário eu poder responder, cada comentário eu enviar uma bênção do Senhor a vocês. Com Deus te abençoe, com a paz de Deus, com mensagem de fortalecimento, e até mesmo nos meus vídeos, mostrando que nós temos a capacidade, sim, de conquistarmos os nossos sonhos. Basta a gente ter fé e se determinar. Quando a gente conquista esses dois dons, com certeza a gente consegue atingir isso e muito mais coisas. Portanto, eu desejo de todo o coração, que neste novo ano que se inicia, de 2017, e os outros anos que se seguirão, que vocês conquistem, primeiramente, até em Deus, o amor a si e o amor ao próximo. E eu tenho certeza que bênçãos do Senhor serão derramadas a todos vocês. Então, pessoal, um grande beijo, fiquem na paz de Deus e até os meus próximos vídeos em 2017. Um beijo enorme, pessoal. Tchau, tchau.